Não precisava ir tão longe Na minha cara beijar outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te importo, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não vê que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Pessoa, tô capejando outra boca Dá um sim, me dá porra, ai ai Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Pessoa, tô capejando outra boca Me dá um sim, me dá porra, ai ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Em nome de Tati Montas, rapaz, meu parceiro Ainda existe amor Ainda existe amor Eu te importo, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Guardadão do Tati Montas, rapaz, meu parceiro Eu tô me avisando no momento aí Para lá, nossa negão Chama na porta Daquele jeito E eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugadas de amor Você chamava, eu ia Te encontrar Te encontrar Hoje não passa apenas de uma lembrança Você confunde o homem com a criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo Você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei Ser segunda opção A culpa não era minha Era no coração Sem saber Que um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você Você tão longe de mim E você vai, vai Vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades Vai querer ligar E você vai, vai Vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim E eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugadas de amor Você chamava, eu ia Te encontrar Hoje não passa apenas de uma lembrança Você confunde o homem com a criança E vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo Você pode perder Como eu perdi E se um dia eu aceitei Ser segunda opção A culpa não era minha Era do coração Sem saber Que um dia eu pudesse terminar assim Tão longe de você Você tão longe de mim E você vai, vai Vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades Vai querer ligar E você vai, vai Foi você quem quis assim E você vai, vai Vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades Vai querer ligar E você vai, vai Vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim Em nome de love e acessórios Para o Val Ribeiro Rapaz, vai na pressão Repertorio novo e avisado No momento Suamusica.com Clínica da beleza Rosiane Freitas Rapaz, a sublimação Dá junto com a gente Chama na pressão Corro é aqui, vai Chama na surdão Para o repertório novo, vai Vai no swing e na pisada Suamusica.com Tamo junto e misturador Olha a pressão Julio, sonorização Aperta a boca assim, vai Que bem Mas eu contratei um DJ É toca pancadão No meu paredão E a galera da cidade vem O sítio do raqueiro Hoje vai virar É só no tchu-tchu-tchu É só no tcha-tcha-tcha Virando o litro na boca E botando pra adorar É só no tchu-tchu-tchu É só no tcha-tcha-tcha No sítio do raqueiro O chicote vai estralar É só na rave do raqueiro Na rave do raqueiro O DJ vai tocando A gente vai picando O bebê É só na rave do raqueiro É só na rave do raqueiro É só na rave do raqueiro Na rave do raqueiro O DJ vai tocando A gente vai picando O bebê Aô, pressão, menino Equipe camarote Vivo de Aquiraz Galera do Jató Bastando junto E misturado Olha o suí A pressão é diferenciada Olha o julio Sonorização A pancada Segurando o forró Peraçudantas Puxa o paraí Senhor Mas eu contratei um DJ Na toca pancadão No meu paredão E a galera da cidade vem O sítio do raqueiro Onde vai virar É só no chu, chu, chu É só no tchá, tchá, tchá Virando o litro na boca E botando pra dor É só no chu, chu, chu É só no tchá, tchá, tchá No sítio do raqueiro O chicote vai estralar É só na rave do raqueiro Na rave do raqueiro O DJ vai tocando A gente vai picando O bebê É só na rave do raqueiro Na rave do raqueiro O DJ vai tocando A gente vai picando O bebê É só na rave do raqueiro É só na rave do raqueiro DJ vai tocando, a gente vai ficando bebê Só na rave do vaquero, na rave do vaquero DJ vai tocando, a gente vai ficando bebê Eita lapada de forró, menina, acerta o sua música ponto com Baixa aí o repertório novo, você é minha pisada no momento Diferenciada e porrozeira, rapaz Colô meu patrão Tiago Rocha, mora Bata pra tocar no paredão Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo ter se está pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tenho focado, eu não desisto O não eu já tenho, o sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar cê me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar cê me devolve Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo ter se está pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado, eu não desisto O não eu já tenho, o sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar cê me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar cê me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar cê me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar cê me devolve Oh, forrazão, pisada do momento Meu parceiro Jânio e Clê Zedez Maís Unido Gafarra EFS Produções Bix Cedez Meu parceiro Juscelino Cedez Tamo junto e misturado Com a pisada do momento Atualiza aí menino O repertório novo na minha pisada Em nome de Tati Modas Em nome de Mero e Lua Rosa Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada A minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada E fazer amor com a errada A minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Ô pressão Para meu parceiro André Divulgações Meu parceiro Gilardo C2 Eita pressão Em nome de L.S. Acessórios empobrutados Uma boa de gente pra feira que irá Estamos juntos Volta a pressão Volta a pressão Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você estar sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Alô meu patrão Alô meu patrão Tiago Rocha Rapaz Meu patrão Teto é cerâmico Teto é o memorial Tamo junto e misturado Ganho o CD de cruz Que vem Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Alô meu parceiro Belbin Som do rapaz É pressão Bora churir o CD de cabra estranho no moral Box três irmãos rapaz É pressão, é qualidade Tamo junto e misturado Sempre menino Ô forró Sem me avisar do momento E o parceiro Marcião rapaz Corrido de imóveis ao horizonte Tamo junto Chama no repertor novo rapaz Olha a minha pisada do momento aí Legal Bora Julinho Julinho som do riz ação A pancada segura do forró Justo igual a paredinha curta o circuito Bora bagunce desse É que viu eu sim o som rapaz Cascavel Assim ó Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo caralho gostoso Tu bota, bota Quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo caralho gostoso Tu bota, bota Alô meu parceiro Rafael Bessa, rapaz corro do bota, bota Olha a pressão, swing a esse menino Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo caralho gostoso Tu bota, bota Quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro empim nesse rabo caralho gostoso Tu bota, bota Fala meu parceiro por mim que é o CD de Vindoretama Estouro que é um som de marco, rapaz, é a pressão Meu parceiro de lá do CD, rapaz, estou na minha pisada aí Danilo Leandro de Tairi, rapaz VX Produções Suamosca.com É a pressão, rapaz Olha a pressão Olha a pressão Chora, bota, negão Meu parceiro Estúdio de beleza Lucas Cruz Rondinela e CD Zé Mora Que vem Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A chama é na pressão Se tem fogão de verdade Aumenta o som do paridão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A chama é na pressão Se tem fogão de verdade Aumenta o som do paridão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra beber não tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Abre roupa, ela com os médicos Olha a pressão menino Vamos juntos e misturados Swing é esse pai Apesar do momento Juninho, sonorização A pancada segura Do forró Papai Olha a pressão Olha o swing aí Confuda não Bora nas ruas Puxa o pole E bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama é na pressão Se tem forró De verdade Aumenta o som do paridão Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama é na pressão Se tem forró De verdade Aumenta o som do paridão É galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir Não tem hora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora beber uma Que pra curtir Não tem hora É quinhão de gravações De mil do Brandão Piauí Bora daqui Cedês Francisco Cedês Lombo Cedês O moral Eita pressão Cheque o Cedês Dos paredões Em vista alegre Ceará Chama meu forró Pra balançar Eu nem acredito Que eu tô sentindo falta Há cinquenta vezes Que você ligava O dia Só pra ficar cuidando Da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor Se tocava De nada Que seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado Até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando ocupada E trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando ocupada E trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito Que eu tô sentindo falta Há cinquenta vezes Dizia que você ligava O dia Só pra ficar cuidando Da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor Se tocava Que nada Que seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado Até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando ocupada E trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando ocupada E trouxa sou eu Que não valorizava Para meu parceiro Black CDs Rodrigo Dão Londres Bruno CD de Jurema Meu parceiro Tiago Dão Londres Rústia e CDs Reinaldo Gravações Abra o CDs Junto e misturado Com a pisada E essa vai tocar Na paredinha do sertão Meu parceiro Da da do Jatabá Bora para o divulgações Cuida menino Já perdi muitos amigos Por causa de você Já perdi com muitas doces Abri mão da minha melhor fase Pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber Se eu me arrependo Eu não Se eu troco essa nossa vida Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você Eu tô perdendo E um beijo seu Pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica Que você faz Do meu corpo E um beijo seu Pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica Que você faz Do meu corpo Eu perdi tudo Mas ganhei em dobro Meu parceiro Caio David De lá de Cruz, Ceará Junto e misturado Com a minha pisada Do momento Já perdi muitos amigos Por casar de você Já perdi com muitas doces Abri mão da minha melhor fase Pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber Se eu me arrependo Eu não Se eu troco essa nossa vida Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você Eu tô perdendo E um beijo seu Pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica Que você faz Do meu corpo E um beijo Se eu pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica Que você faz Do meu corpo Eu perdi tudo Mas ganhei em dobro Bora meu parceiro São Tiago C3 Vitor Cera Fim de vocações Meu parceiro Evandro Nogueira Quadra fundo de quintal Galera massa de Uberaba Bora Zé Bora Brenna Quer contratar Minha pisada Você liga 9 8 6 18 15 60 Fala com ele Julinho Pisada Olha a pressão Minha pisada Aquele jeito Indiferenciado Forrozeiro Apaixonado Vem Senhor Fala Seria covardia Ir embora Sem dizer Por que Existe tantas páginas Dessa história Pra escrever Não vem A inventar um fim Fala Depois de tanto tempo Juntos você vai Fica no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar A tanta ainda pra viver tudo é vida sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Amor e muito mais tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Amor e muito mais tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Não esquecer Chama na bota legal, vem Aquele jeito Daquele jeito Bora Rafaela Cosmético Joaquim Daquilá Seu parceiro Tamo junto e misturado Pareidinha amassaladora HZV e Cluzé do Picão Pala, sabia covardia ir embora sem dizer o que Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar ou me falar Depois de tanto tempo juntos você vai ficar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver tudo e pra viver sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais, tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Chama na pressão menino, sua música ponto com Alô meu parceiro, Elison Cedeza, o gol da mídia Pressão menino, tamo junto e misturado Juninho, sonorização, a pancada segura do porró Meu parceiro Marciano Pereira, corretor de imóveis e horizonte Olha o rapatão, não tá me avisando, menino Tamo junto e misturado no porró, galera Chega aí, Julio Cedeza e Acaraú Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Até que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E tô me soltanada E tô me soltanada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Até que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E tô me soltanada E tô me soltanada Mas isso é um problema que eu vou ter que te contar Isso é um problema que eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E toma sua danada, e toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E toma sua danada, e toma sua danada Em nome de Julio, sonorização, olha a pressão Meu parceiro Bruno Cedês, Jaqueline Cabelos Meu parceiro Francisco Paró, porrozeiro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E do meio só da nada, e do meio só da nada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E do meio só da nada, e do meio só da nada Mas isso é um problema que eu vou ter que te contar Isso é um problema que eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada, é que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E tome sua danada, e tome sua danada Do nada eu apareço na balada, do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E tome sua danada, e tome sua danada Alô meu parceiro Vinícius K, rapaz, abração é qualidade Aqui no CD do rei, no médio grave Suelho e CD, rapaz, abração Alô meu patrão Zé do Vivim, Alô Piscina, Alô Cente Você é minha pisada do momento, no repertório novo, vai E essa vai trocar na rádio Cascavete, meu parceiro Rodolfo Sá Bora ler e ir te confeitando com amor, chama Mas ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné E não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, 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 toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Mas ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné E não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Oh, corrazão, pisada do momento Meu parceiro Júnior, C3 de Caponga Tráfica de um print Meu parceiro Júnior, C3 de Variedade Fechado com a minha pisada, bota a pressão Tô chique, bota a feminina Bota a pressão aí minha pisada do momento Eu uso tô chique, bota a feminina Também uso a lindibotique para a lindibotique A garrafa precisa do pó, o pó precisa da mesa A mesa precisa de mim, eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa Mas já que é assim, se por ele eu tô sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Oito, meia, dezoito, quinze, sete, 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 telefone na minha pisada Liga aí Eita menino, negócio bom A garrafa precisa do pó, o pó precisa da mesa A mesa precisa de mim, eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa Mas já que é assim, se por ele eu tô sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Pra cima, vá! Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Oh, com a razão, pisada do momento Em nome de cerâmica, UTT Caravana da Chanda, bora Dodó e Monteiro Mariano Neto, estúdio de beleza Família Delfini, parque de maquejada, pai e filho Oh, pisada Amém